Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. E na aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar de uma forma super fácil o Pet Pegasus do PKXD, que é o pet que representa a equipe Volts. E ele tá tão fofinho, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar desenhar ele mesmo que você seja da equipe Flame. Mas antes de você falar, ah Kitty Kelly, mas eu não sei desenhar. Já vou te avisando que não tem problema, que eu estou aqui pra te ajudar. E nós vamos precisar apenas de um lápis para fazer o esboço, de uma caneta pra contornar nosso desenho depois, de uma borracha pra apagar esse esboço, e de vários lápis de cor para colorir bem bonito. E que você se inscreva e seja um skit, ative as notificações e deixe o like, Kitty. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixe um comentário destacado no Valeu Demais! Vamos começar? Ei, então pra começar, pega seu lápis lá na metade e deixa sua mão bem soltinha. Vamos começar desenhando uma bolinha, que vai ser a cabeça, e depois uma bolinha menor, que fica metade dentro e metade fora dessa bolinha grande. Nós vamos ligar essas duas linhas assim, as duas bolinhas com uma linha assim, e agora desenha mais três bolinhas lá embaixo para as patinhas. A quarta patinha não dá pra ver desse ponto de vista que eu tô desenhando, porque ela tá lá pra trás. Eu fiz uma linha curva, que parece um parêntese, para ser o meio da cabeça, e outra deitadinha. E abaixo dessa linha deitada, que é a linha dos olhos, nós vamos fazer um quadradinho. Só que esse quadradinho pode deixar ele um pouquinho mais fininho na parte de baixo, tudo bem? Arredonda todos os cantos dele, para fazer o focinho do nosso cavalinho. Cavalinho não! É um Pegasus! Mas ele é bem parecido com o cavalo do PKXD. Aí a boquinha aqui, a gente faz duas letrinhas U assim, e o narizinho, duas elipses. Eu errei aqui, eu fiz o nariz muito pra fora, ele é bem pertinho da linha do meio ali, que eu dividi esse quadradinho com uma linha curva também. Ah, agora que já tá pronto esse focinho, nós vamos fazer os olhinhos com duas bolinhas. Aí dentro dessa bolinha, eu faço mais uma bolinha pequena para o brilho, e tem um detalhe muito especial nesse Pegasus também, porque ele é da equipe Volts. Então o que tem que ter nele? Um raio! Então eu faço esse raio, se você ainda não sabe desenhar, eu já ensinei aqui no canal. Então é só clicar nesse card aqui em cima para você ir lá aprender, tudo bem? Ah, agora eu vou fazer aqui a sobrancelha dele. Eu fiz uma bolinha na ponta pra ficar mais redondinha no começo, e mais fininha no final, tá vendo que legal? Agora vamos fazer o topete dele, a crina desse Pegasus, gente, que é muito estiloso. Começa com uma elipse, que é uma bolinha achatada. Vamos contornar até chegar naquela linha do meio, tudo bem? Aí aqui a gente vai fazer uma pontinha. E essa pontinha fica um pouquinho pra baixo do topo ali do topete, e a gente faz outra linha pra dentro pra fazer a voltinha dele, tudo bem? Aí agora eu faço uma linha mais fechadinha pra fechar ele até onde chega na linha da bolinha da cabeça, tudo bem? Faz outra elipse para a orelhinha, ela tem uma pontinha assim também, e faz mais um contorno dentro para a parte de dentro, a dobrinha da orelha, né? Ah, agora eu vou contornar melhor aqui, e vamos para as patinhas. Então a patinha vai ligar aqui no corpo, né? Eu deixo as laterais um pouquinho mais retinhas, e embaixo bem arredondadinho assim. Essa daqui que ficou metade dentro e metade fora, contorna só a parte que ficou pra fora da outra patinha, ok? E tem os raios aqui também, é só a gente fazer um pra cada lado assim, como se fosse uma letra M aqui no meio, tá vendo? E lá pra trás também tem um raiozinho assim. Beleza! Ah, agora faltam os detalhes mais lindos aqui. Vamos fazer o rabinho dele que é super grandão, então faz uma elipse bem grande, ela vai lá na linha da cabeça dele assim, até a linha da patinha, capricha nesse rabo, aí eu contorno a elipse, só que lá no final faz aquele Vzinho com linhas curvas que nós sempre usamos aqui no canal. Aí eu faço mais uma elipse, porque um Pegasus sem asa não é um Pegasus, é só um cavalinho. Então a gente vai fazer bolinhas na pontinha aqui, e contornar só as partes que estão fora, ligando uma na outra. Prontinho! Ah, agora eu vou contornar com a caneta, e eu estou usando caneta azul, mas você pode usar caneta da cor que você tiver. Aí eu vou contornar todas as linhas, as linhas dos olhinhos e da sobrancelha, eu vou fazer com a caneta preta, e também a do focinho, né? Porque esses detalhes são em pretos no desenho. Mas você pode fazer como quiser. Apaga esse esboço e vamos colorir! Ah, agora é a parte divertida, né gente? Porque na hora de colorir, você vai usar a sua criatividade pra deixar super lindo no tom de azul que você quiser. E se você quiser fazer outra cor, por que não? Você pode até fazer um Pegasus do Flame, seria interessante, usa a criatividade. E você pode fazer também, se você ainda não viu, eu já ensinei a desenhar a Fênix do Team Flame. Se você não viu, clica nesse card aqui em cima para ir lá aprender. E como eu falei lá no vídeo da Fênix, você também pode fazer ela do Team Volts. Agora eu tô fazendo aqui as listras, né, que tem tanto na crina dele, né, no cabelinho, quanto aqui no rabo, e um pouquinho de sombra nas partes brancas. Eu estou usando a sombra cinza, né, um prafeado que eu estou fazendo, mas você pode usar o azul claro também. Faz do jeito que você quiser, com as cores que você quiser. Eu estou usando agora um azul um pouquinho mais escuro, por que eu quero dar uma diferença de vários tons de azul. Se você só tem um lápis azul, dá pra fazer do mesmo jeito. Lembra de usar a força da sua mão pra conseguir tons diferentes. Se você passa o lápis bem forte, você consegue um tom bem escuro. Se você deixa a sua mão bem levinha, passa o lápis bem de levinho, vai ficar mais claro. E daqui a pouco eu vou mostrar como suavizar essas marcas quando a gente passa bem de levinho. Ficam umas marquinhas de lápis. Eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou usar daqui a pouco de novo. Eu estou fazendo esse degradê, que é começar escuro dos lados e ir pro meio, tô deixando mais claro, pra parecer que tá bem iluminado o rostinho dele, né, tem vários raios iluminando o meu Pegasus. Agora eu vou fazer aqui, aumentando esse contraste. A parte de baixo, tem um degradê, que é um azul mais clarinho, e ele vai ficando até transformar em branco, que é a barriguinha dele. Vai tirando a força da sua mão até esse azul clarinho ficar branco, tudo bem? E aí ele mistura também naquele azul escuro ali de cima. Olha que lindo, gente! Eu estou passando mais um pouquinho de azul, um pouco mais claro, para misturar mais esse azul aqui. E o branco! O branco é um ótimo lápis, que a gente acha que não serve pra nada, mas ele mistura as cores. Agora é só fazer os últimos detalhes em preto. E não se esqueça também de colorir a orelhinha dele, lembrando que a outra orelhinha não aparece, porque ela está lá pra trás da crina do nosso Pegasus. Vou fazer um pouquinho de detalhes aqui com o prata, e terminou! E se você ainda não me adicionou no PKXD, pode me mandar o convite, que eu aceito todo mundo como meus amigos! Meu nome no jogo é Kitty Kelly, o oficial do jeitinho que eu escrevi aqui, e a minha hashtag é 000. É só mandar o convite! Terminamos o nosso Pegasus do Team Volt! E olha que lindo, gente! Eu achei fofo demais! Vocês sabem que eu amo cavalinho do PKXD, então o Pegasus, que é um cavalinho com asas, né, alado, é mais fofinho ainda. E eu amei que quando ele anda, ele solta raiosinhos. Você pode até desenhar o raio saindo dele aqui também. Use a criatividade pra personalizar o seu desenho do jeito que você preferir. Ah, agora eu quero fazer um convite para vocês insquites que ainda não se inscreveram e ativar o sininho. Inscreva-se, ative o sininho, porque essa semana, dia 22 de junho de 2022, vai ter uma live surpresa. O dia você já sabe, mas o horário, só quem ativar o sininho. E então comenta se você ativou o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho